Eu queria saber, eu queria entender Por que não estamos juntos? Eu vejo um clima, eu vejo olhar Por que não sonhamos? Ou será que é coisa da minha cabeça? Ou será que eu tô sonhando demais? Mas te digo que a gente pode viver numa paz Se a vida fosse como um sonho Tudo seria tão fácil As coisas não seriam complicadas Isso já é um fato Mas na vida não é como a gente sonhar Tudo é tão difícil pra mim Parece até um diamante que eu preciso polir Eu preciso saber Eu preciso viver Você é um diamante pra mim Mas você precisa se polir A gente unido vai vencer A gente unido vai conseguir Pode ter certeza Que a nossa história não vai ter fim Se a vida fosse como um sonho Tudo seria tão fácil As coisas não seriam complicadas Isso já é um fato Mas na vida não é como a gente sonhar Tudo é tão difícil pra mim Tudo é tão difícil pra mim Parece até um diamante Que eu preciso polir Eu preciso saber Eu preciso viver Eu preciso viver Você é um diamante pra mim Mas você precisa se polir A gente unido vai vencer A gente unido vai conseguir Pode ter certeza Que a nossa história não vai ter fim Pode ter certeza Que a nossa história não vai ter fim Pode ter certeza Que a nossa história não vai ter fim Que a nossa história não vai ter fim